Música Também pelo grupo L jogaram o Ceará e Vasco em Fortaleza, o Vasco na frente, Lula tentou cortar o cruzamento e fez contra. Vasco 1 a 0. No segundo tempo, o Petróleo mostrou que está valorizado mesmo e fez um bonito gol de cabeça empatando o jogo 1 a 1. Aí Romário fez uma boa jogada, fugiu pela esquerda, enganou os dois zagueiros com um toque, bateu firme e Vasco 2 a 1. Mas o Ceará tinha Lira e ele bateu falta com precisão, empatando novamente o jogo. E o placar ficou assim, Ceará 2, Vasco 2. Música 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 Música